E aí Só uma vez ele aqui uma gravação Gravação Ou Ou Que dá muito muito Parararararai Irarararai Irarararai Bem já aqui então fazer o unboxing e Wtf Já tá feito? Aaaaaa Oi pessoal daqui já sabem quem é que fala É o Matinas pois é bem pessoal O que é que eu vou vos trazer aqui hoje Vou vos trazer aqui um unboxingzinho Da minha nova webcam pois é Já fui buscar a Logitech A câmarazinha nova e tenho aqui já para vocês Já montadinha e tudo porque pronto Este digamos algumas fases Digamos assim de construção né De gravações e isso Portanto O que é que eu vou vos trazer aqui hoje? Um unboxing claro da Logitech Vocês podem ver aqui Aqui ali Isto já está um bocado desarrumado Anda cá Anda cá filha Isto está assim um bocado desarrumado É verdade está um bocadinho desarrumadito Mas pronto Mas pronto Eu tenho aqui Matinas por amor a santa matina Mas fecha a caixa Mas caixinha fechadinha não é? Bem pessoal Aqui nossa Logitechzita Pois é Tenho aqui já a Logitech Desde já Isto é uma qualidade do carasso Vocês sabem né? Vocês acompanham o canal A qualidade que tinha na outra para esta É brutal É que a outra É que a outra só dava 400 e tal Esta dá 1080p É uma diferença grande Portanto Digamos que foi Um grande upgrade Sim é verdade Não é assim grande Por cá Deve haver melhores Não sei Por cá está saiu a 930 Mas É bom ok para o canal Este upgradezinho agora Vocês podem ver Ela não está cá Porque vocês estão a ver a imagem dela Mas se eu conseguisse ver Pôr ali o reflexo dela Olha Olhem ali Calma Ali está o reflexo dela Vocês estão a ver aí na caixa Está ali o reflexo dela Que tem as coisinhas azuis É mais ou menos aqui Assim Oi Aqui Aqui Olhem para aqui Olhem para aqui Olhem para aqui Está aqui a web Ok? Pronto Está a ser já gravado com ela Ok? Pá Como é que eu vou te explicar isto? É fixe É porreirinho Ok? É porreirinho Estou a curtir bastante Ok? Isto teve que sacar umas cenas Umas drives Essas coisas todas A parte Eu peço desculpa É que eu fiz Digamos assim O unboxing com a outra web Com a web antiga Eu sei Não ia ter feito isso Mas fiz Pá No momento tinha o meu iPad Sem bateria Tinha o meu telefone sem bateria E pá Eu tenho um tempo digamos escasso Então tive que me desenrascar E desenrasquei-me então com a web antiga Ok? Portanto vou-vos passar agora aí O unboxing Vou pôr uma musiquinha por cima Ok? Para fazer tipo o vídeo Rápido Hum Em que eu vou estar digamos a abrir isto E Digamos a mostrar-vos o que é que isto traz Ok? Portanto Já falamos Até já E bem pessoal Está aqui então Ok? Vamos então abrir isto Fazer aqui O unboxing desta camera Ok? Portanto bora lá Começar com isto Tchau 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 Oi pessoal, já viram o unboxing desta web? Já puse Agora o que quero vos falar é, digamos assim, do upgrade que houve, basicamente como vocês podem andar aqui a ver, houve um upgrade bastante, digamos, desta web que era a que eu tinha, para quem não sabe foi a web que eu comprei no verão, quando fiz as livestreams, aquelas livestreams todas no ano passado, no ano passado, que foi esta webcam que eu comprei na altura por 20€, que é o webcam HD, 2030 da HP, portanto, basicamente, isto que tinha era HD 720p, mas, nada, eu acho que, ah, HD 720p, calma, não, acho que não, HD 720p, 30fps, ok, eu pensava que até era menos, vejam lá, HD 720p, Ah, a qualidade é que não era assim muita coisa, pois, é verdade, a qualidade é que não era assim muita coisa, desculpa, hum, upload one click, ok, isto não tem muitas especificações, digo já, Windows 8 compatible, ok, dados inside content, Tateo Tateo, 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 pronto, epá, até ainda tem assim muita coisa que se diga, na altura, quando eu vi, epá, eu dizia aqui, 720p, not bad, só que parece que no meu PC, ah, aquilo só dava o máximo era, ah, de mil e tal pês, acho que não, então, dava 720p, então dava assim, senhora, matimos, aquilo deve ser outra coisa qualquer, pessoal, Porque 620p era como eu gravava e gravo ainda, isso é outra coisa para falar mais tarde sobre as gravações Porque eu estou a pensar em fazer então o upgrade para 1080p, ok, 60 fps no meu, digamos assim, no meu canal, ok Em tudo do canal seja assim, mas primeiro tem que fazer testes no computador, tem que fazer testes e essas coisas todas, ok Será que ela foca, já agora deixe-me a testar se isto foca, ui isto foca Zez, oh meu deus é bem fixe meu, haha isto é bem da luta, parece, deixa eu ver, foca, não foca, 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 ah isto é bem da fixe meu Tu curti bem isto, foca isto, foca, come on, foca lá, tem um bocado de focu e agora não foca, agora assim focas Olha agora eu não quero, isto deve ser pancadas ou caraças, estou vendo que aquela agora não foca Foca, 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 ah Espera ai que eu estou aqui a ver uma coisa interessante, o que é isto? Pois, pois Matinhas, pois, clicas ai, clicas ai, clicas ai, pois clicas além, pois vais para além Pessoal desculpem lá, a sério, eu fui aqui, eu me dizia, resolução, pus máximo 80p e despertou um vídeo, conhece as resoluíte Epa, ainda tenho que mexer aqui no programa da Loja Tech, ok, ah, tenho que dar aqui uns toquezitos, ah, mas com isto não é stress nenhum, ok Já agora, mas focas cara, foca-me esta merda, sou do outro mau pera meu Ok, isso mesmo, pá, isso, estou bem Bem, esta é a webcam antiga, ok, que é a coquinha, antigamente Já falei desta, portanto, não, não vou lançar, vocês querem que eu lance, mas eu não lance nada Fica aqui em exposição, pois é, é que vocês não estão a ver bem, eu tenho aqui, parece um museu de exposições, ok Tenho aqui tudo, olha, Playstation, antigas e tal, Nintendo 64, tenho ali a Sega também atrás Tenho aqui, a minha board, tenho aqui a minha gráfica, tenho aqui o meu rato, tenho aqui os meus fones, tenho aqui a web antiga, né Tenho aqui também o meu processador, isto, isto é coisa do telemóvel, ok, isto é a cena do telemóvel, capa do telemóvel Minha placa de captura, tenho bastante coisas, ok, se vocês quiserem, depois digam que eu mostro isto outra vez Se vocês quiserem, bem, então é isto mesmo que eu queria vos mostrar, ok, pessoal, o meu upgrade, zito, aqui para a minha Logitech Portanto, pessoal, já saem a partir de agora, vai haver sempre videozinhos assim, com esta webcam toda fixe E digam por aí nem mexer com ela, mas pronto, obrigado também a todos que, digamos assim, ajudaram Pá, isto também foi, digamos assim, um pouco, um mês curto, né Mas, pá, por exemplo, zeta que me ajudou, com o euro, ok, obrigado, na mesma zeta, já sabes que está aqui, digamos assim, o teu euro É só esta webcam visita, né, nesta Logitech, e um grande obrigado a ti, por teres também ajudado, né, o canal Ahm, de resto, pronto, é isso Fui!